Quem vai pra trás? Não, na real, bem mais... Aí, só levando um pouco pra passar a conta da minha testa. Assim, ó. Assim, acho que tá bom. Tá. E aí, galera, estamos aqui no segundo dia. O tempo final da CNPB vai começar daqui a pouco. Ontem não deu pra mim gravar, porque depois que a gente ganhou, a gente teve que fazer várias coisas. Aí não deu pra mim continuar a gravação ontem. E a minha câmera quebrou hoje de manhã. Ela tá com problema de foco. Ela não tá focando. A gente tá testando uma nova câmera agora. Cuidado pra todo mundo tá colocando o dedo no microfone, entendeu? Tá. Aí eu vou mostrar a conta pra vocês aqui o pb que a gente tá jogando, beleza? A gente tá jogando pb offline. É um pb que só tem armas arroba a câmera, entendeu? Que vale no campeonato. Vou mostrar pra vocês agora. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Esse é o servidor. Não tem ninguém jogando nele porque ele é um servidor do offline. Só tá o pessoal que tá jogando hoje aqui. Tá o nosso time e o time da Yakuza. Tá. Aqui ó, a gente tá com a... Na loja, na loja. Tudo que tá na loja é que a gente pode comprar, tá? As armas aqui ó. Cris, Alvin, SC, Sheetec, O.A. Tudo isso aqui ó. Armas que podem ir no competitivo. Você não vai achar nenhuma FC aqui. Tudo que tá passando aqui vale. Uma coisa que é diferente aqui na LAN. E na CNPB quando é em casa. É que na CNPB não pode smoke colorido. Aqui pode, olha aqui ó. Smoke colorido. A gente pode usar amarela, rosa e azul. Entendeu? Não tem smoke plus aqui. Só tem essa daqui. Ahn. Outra coisa que é diferente também as macas. Na internet a gente pode usar a Karabit e a Fabia Chosu, que são fábricas de 100 de peso. Aqui não dá pra usar. A mais leve é a mais cheia de combate ó. 99 de peso. É a mais leve que tem. As outras são 99 reais, 99 de peso. Verão? E os itens que a gente usa, esse aqui ó. Aqui na LAN, são esses aqui ó. Esses três, quatro assistentes. Por isso que durante as lives os vídeos acabam pegando sem colete, sem bala de ferro. Eu sabia que aqui não ia poder. Então eu tava usando esses três vídeos aqui ó. É isso. Essa é a conta que eu tô jogando. A gente pode colocar o link aqui. Não tem muito o que fazer. Olha aqui os mapas que tem ó. Só tem uma DM, que é só esse mapa velho aqui. Ninguém joga. E os mapas do comitivo aqui. Que são Chrome, Safe House, Midtown, Sandstorm, Glow, Duxedo. E tem o modo Bot aqui ó. Que é porta-caba, que o pessoal tá todo jogando. É que é bom pra gente testar acessibilidade. E tal, essas paradas. É isso. Essa é a... A conta que a gente tá jogando. A PP. Mas dá uma... Só uma olhada ali. Mostra uma coisa. Tá. Mostra uma coisa. Ficam só aquecendo né. A gente tá jogando. A gente tá jogando. Tem que pegar a mão de palco, a gente tá jogando. Tem que pegar a mão de palco. É no chão, tá ligado? Esses caras não jogando. Tem que pegar a mão de palco. Tem que pegar a mão de palco. É isso. É isso, mano. Cadê esse lugar assim. Não tem nem modo de perder. Um pouco assim. Dá pra ficar sempre, tá ligado? Perdido, mano. A gente coloca, mano, tem até né. A gente vai pegar oarreio... É... A gente vai jogar o ladrão. Vamos jogar um um pouquinho pra você ver. Quatro. O tempo é assim. Vamos lá pra porra, sem desmerecer os caras no seu nicho. É pra jogar sem respeito, mas com inteligência. Chama o amigo pra jogar em flight. Isso não, pra comunicação dele. Lá tem a 100 joga, né? A 100 joga. Joga em 2 ou contra em 1. E o nicho, principalmente na 100 joga. Vamos parar no meio do nosso quadro. Sexto. Eu acho que é isso, cara. 1, 2, 3, 2, BD. Baixe. Vamos, cara. 1, 2, 3, 2, BD. Iiiiihhhh! Vamos, mano? Vamos! Abre! 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 E aí, eu puse aí. Eu puse aí, eu puse aí! Olha só, eu puse aí! Ele pode continuar avançando, ele pode continuar avançando! Aí, eu puse aí. Bom, desmobrigo! Sem while, sem while! Ok! Eu tô com a penário aqui! Eu tô com a penário aqui. Vou avançar! Certo, eu puse aí, então eu vamo lá! Vamos sobe aí, sobe, morreu? Relaxa, para mesmo, continua na parada, continua na parada. Peguei B, relaxa, para ali mesmo, mas é para mesmo pra mim. Você não foda aqui, batei foda. Bora, deixa ele errar, deixa ele errar, relaxa, chegando. Eu acho que eu vi main, eu acho que eu vi main mano. Main, main, main pra base, CP, CP. CP, tá na CP, tá com a B. Bora. Bora, só por ele, só por ele. Raulfei, 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 Raulfei. Daqui a cara dele. Ô Bet, pônei, 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 pônei. Cadê o Bet? Põe o meu pé nesse pano, põe o meu pé. É ali, Bet, é ali, Bet. É isso aí! Ceguei! Ceguei! Acontece uma fava! Está aqui comigo! Descaixa agora! Mas outro, não é, corta! Tá com o pai? Ahn, ele tá ali, ele tá ali! Cuidado com o fava! Cuidado com o fava! Cuidado com o fava! Boa! Caraca! A gente tem dois com um ainda, né? Onde pode? O cara é o Límpico, mas se deram pra lá. Aí, por aqui. Caralho, galera. Escoxa, galera. Fui pra caralho, velho. Tá bom, rapaziada. Mano, a mão do c... Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O que que eu vou fazer? Obrigado, pai, o que? Não, 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 não ouvinte, não, não fazia que eu vou fazer. Se não me engano, não está pego. O chifone, o chifone, morreu? Rápido, passa. Vai dar a cara, vai dar a cara. Vai dar a cara, vai dar a cara. Vai dar a cara. Só um barro de almoço. Deixa eu pôr ele. Nossa! Tá pulando lá. Caiu. Esmoqueimar. Muito bom. Muita bola. Nossa, não tem muito. Deixa eu pôr ele. Vamos lá para a sala. Vamos lá para a sala ainda. Peguei. Vai lá para a velha cheira. Vamos lá para a velha cheira. Vamos lá para a velha cheira. Quer subir lá? Olha, a velha mata. Vou forte. Vou forte. Prepara aí. Eu tenho, eu tenho. Mira a caverna, mira a caverna. Fiz a gay bomba, mira a caverna. Mira lá, mira lá. A terra ainda está... Tira a cara agora. Suba o caça-mata. Caça-mata, caça-mata, caça-mata. Bomba, bomba. Outra bomba. Acabou, planta lá. Bastou uma baixada. Voltou. Vem, vem, vem. Não, não é bom para lá. Não, não é bom para lá. Cala ainda. Boa joga! Boa joga! Caralho! 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 Amor, dá uma palavrinha aqui né? Caralho! A galera conseguiu dar o primeiro mapa. Primeiro mapa não. Primeiro é sempre final. Decid Uma mulher também. Olha o que eu estou indo. Olha o que eu estou indo. Mano, eu estou muito doido. Eu estou indo até o bicho. Mano, eu estou indo até o bicho. Estou indo até o bicho. Mano, estou indo até o bicho. Só não acha que está bem. Bora, bora. Fala. Vamos nos ver. Quem vai bater? Vamos lá, Rosel. É nóis. Passou meio, passou meio. Um de live. Peguei meio. Outro meio, outro meio. Mais um meio. Mais um meio. Mais um meio. Mais um meio. Meio CT. Já passou ou voltou? Meio, outro meio. Boa. 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 Boa, só poxa, Scenecraft está ficando. Maravilha. Ele está aqui. Deixa para cima o bicho. Non, já o Bicho está ficando bem... Está perfeito. Mano, acabe. Mano, acabe. A gente está ali. Levanta aqui? Não silent, está perfeito. Mano, você está aí com a mão de cima para o bicho. Não, mano. Boa! Vamos! Boa! 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 Se camarim não puder estar ontem... Não calma! Ontem era... Aí, Flávio, uma palavrinha aqui... Aqui, ó! Beleza! Vete, vete, vete! Fala alguma coisa só! Fala assim, ganhamos! Ganhamos, galera! É... A gente conseguiu fazer o que a gente veio pra fazer, né? Que era ganhar os dois campeonatos, né? Pra quem nunca ganhou nada... Tá bom, então? Dois campeonatos? Toca aí, amor! Dois campeonatos? A gente treinou muito pra ganhar isso aqui, né? É meio estranho, tá ligado? Porque... Todas as vezes que eu jogo em campeonatos... Daí era muito difícil ter esse... Não é que nem desmerecer, não... Mas parecia que também... Fizeram tudo muito certo! Falando com a gente vai lá, não? Dois campeonatos? Tinha lá! Fizem lá! Fizem lá! Mas vai lá! Dessentos! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem! Não, 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 não. Vamos pro jogo, eu juro todo mundo aí. Calma aí. Todo mundo, todo mundo. Foz, caralho. Um, dois, três e... Gol, meu porra! Vamos! Aê, eu que subriar e viar. Vamos, galera. Vamos juntos. Aê, olha aí, olha aí. Olha a foto. Abre a para lá. Aê, olha aí. Vamos.